Sra. Excelência, dispõe de três minutos na tribuna. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, venho através desta tribuna proferir o segundo discurso. Os servidores da Polícia Federal vêm travando uma longa batalha pela valorização dos mesmos dentro do Departamento da Polícia Federal. No dia 14 de 10 de 2014, o ministro da Justiça entregou para a presidente Dilma uma nova medida provisória, 657 de 2014. A mesma atribuirá maiores poderes aos delegados, que aumenta a indiferença interna já existente entre os servidores de tão respeitada instituição. Observamos que a carreira da Polícia Federal é de suma importância no contexto dos órgãos de segurança pública do nosso país, Polícia Operacional, Polícia Administrativa e da Polícia Tecnico-Científica. Além disso, a promoção entre as classes e a progressão entre os padrões seguirá critérios miratocráticos de antiguidade. Esta PEC dispõe sobre a reestruturação da carreira policial federal. Não são medidas provisórias que criam mais distinção entre os cargos, gerando um universo de desavença e contradição. Caros pares, senhores e senhores, senhor ministro da Justiça, peço um pouco mais de atenção à PEC 361. Invoco mais respeito para os servidores da Polícia Federal, os mesmos que cramam por socorro às autoridades da nossa nação e dizem não às medidas provisórias. É necessário que ocorra uma reestruturação geral da Polícia Federal, uma vez que ocorre a valorização apenas em contra-gotas. Senhor presidente, nós, eu como autor da PEC 361, que cria a reestruturação da Polícia Federal, não poderia acatar essa medida provisória 657. Não de repente por ser contra ela, mas da maneira como vem para essa casa, sem que possamos discutir, sem que possamos chegar num contexto para não criar maiores indiferenças dentro da categoria. A Polícia Federal, no contexto geral, seja delegado, seja agente, seja escrivão, merece respeito dessa casa, do governo federal e do povo brasileiro. Muito obrigado.